Vamos ter todas essas respostas agora, meus amigos, porque na sua tela já temos os picks e bans pra continuar o confronto. Essa melhor de 5 decisiva nos playoffs, CBLOL 2023. FURIA começa com o primeiro ban, mantém a Zé. Os mesmos bans aqui sendo começados. O fluxo que eu acho que vai ter uma proposta diferente aqui pro last pick, viu gente? Eles vão tentar trabalhar algo que dê mais vantagem pra lane, que realmente consiga aplicar esse ritmo. Porque o early game foi bom, mas o Taita tava muito à parte, né? Faltou coragem desse last pick pro time do fluxo? É porque assim, no termos competitivos... Faltou coragem ou não? Faltou? Eu vou explicar, vou explicar. Calma, Lu, calma, Lu. Faltou coragem no sentido de que você jogar pra duas sides muito fortes, diferentes, é delicado. É complicado, porque estão em lados opostos do mapa, então se você pegar um top pra ganhar, um bot pra ganhar, pra onde que o Django vai? Alguém vai ficar ali sem ter muita atenção. Eu entendo. Mas por que que deixou o last pick pra ele, então? Aí é que eu acho que foi o erro que o Takeshão comentou. Será que era melhor pegar a Saiu no 4 e deixar o last pick pro House? Sim. Aí, tá? Justo, também acho. Acho que vale a pena demais isso. E agora, a Fúria com esse 1x0, né? Tem essa possibilidade novamente do lado azul, já que o fluxo que saiu derrotado do outro jogo escolhe o lado vermelho. Os banimentos estão iguais, exatamente a mesma coisa. Veigar aqui. Será? Veigar ou Zayah? Porque eu tô um pouquinho mais pra Zayah, eu acho que não tá, porque ela foi ela que abriu do lado azul no último jogo. E o Brence, curiosamente, ainda não jogou de Zayah aqui no CBLOL. Então assim, aí. Nossa, tava lá, eu escuto, tava lá, não tem jeito. Tá lá, então, o Banazaya tira essa opção. A gente falou bastante sobre essa Zayah Hakan durante o split, sobre como que ela ajuda as suas fraquezas a ficarem um pouco escondidas. Sim. E ela enaltece as suas forças, que foi realmente o que aconteceu com a Fúria. Perderam o bote, mas nem tanto. Ganharam as lutas, porque o Ayu tinha uma vantagem muito grande com a Sultimate dentro dessa questão das teamfights. First pick, Sejuani. Então a Sejuani não vai pro lado do fluxo dessa vez. Vai trocar, então, o caçador, pelo menos por enquanto. De olho no que o fluxo escolhe agora nessa volta. Eles puxam essa Jinx, Jinx então, pra mão do Brence. Cinco escolhas e zero vitórias. Complicado, complicado. Mas aí é uma campeã muito forte, é uma campeã que o Brence domina muito bem. Os jogos, né, os números agora não definem muita coisa. É no Rift que vão definir. Que o número não define o quê? Não, na MD5 não define. É pra jogar aqui agora, jogar aqui agora. É outro jogo, não tá? Aqui eles estão com a dupla do Arkane aí, não pô? É, já era. A dupla das irmãs ali. É o meta do Arkane? É pra ganhar esse jogo. Se vier a segunda temporada, quando vier, daí elas voltam pro meta. Com certeza. Vai ter um buffzinho, tem um buffzinho do Arkane. Saiu a segunda temporada de Arkane, vai dar cinco de AD aqui pra Jinx. Opa, beleza. 10% aqui do CDR pra vai. Dá aquela moralzinha. Ó, vamos ficar ligados, porque então a dupla do Arkane veio pro fluxo. Do lado de lá, a Fúria também escolhe o seu AD Carry, a Félio. E no meio, essa área que foi banida. Então, a área pro Andy. Interessante. Então, eles já escolheram o midlane. Vai deixar passar o suporte pra outra rotação. E aqui o fluxo tem algumas opções, né? O Andy, principalmente, eu acho que o Trash e a Lulu, que fazem esse duo muito importante com a Félio. Isso pode ser uma disputa e o fluxo vai jogar de Rakan sem Zaya. Vai jogar com a Jinx. Eu acho delicado isso. Bom, vamos ver como que eles vão sair, mas o Rakan, durante o Solen e Fez, durante o começo do jogo, realmente não vai fazer muita coisa. E o fluxo que baniu Nautilus. Olha, é Nautilus e Trash o bando, não? Mas aí, sobre a Renata também. Renata, a opção muito boa com a Félio. A própria Lulu, como a Thales comentou. Então, não sei se esse bando de Nautilus foi o melhor que eles poderiam ter feito. Talvez com o do Trash faça sentido. Tem muitas opções aqui o Ayu ainda. Sim. Talvez eles já pensem, já saibam de alguma coisa do Ayu, que talvez ele se sinta mais confortável criando, porque ele é um jogador muito inteligente. Então, jogar ali de Lulu, jogar de Renata, principalmente a Lulu, que não cria tanto, a Renata até consegue criar um pouco, não seja explorado o potencial desse suporte. Então, por isso que eles vão focando, inclusive, no Blitz também, que o Ayu já trouxe. Isso é legal, né? Porque muitas vezes você força o jogador para ir para um papel que ele não é a característica dele. Exato. Legal, legal. Um ponto de derrogação gigantesco com esses dois Bans. O loop está tiltado aqui. Nautilus e Blitz, quando realmente não são as melhores opções que você tem com a Félio. E assim, não é como se a Fúria precisasse de um tanque, de um gauge. Ele já tem Sejuane, ele já tem Ari. Sim. Ficou um pouco esquisito para mim esses dois últimos Bans do time do Fluxo. Para o lado da Fúria, eles banem contra a Ari, tiram a Lissandra e tiram o LeBlanc. E olha o Veiga se tornando um power pick aí dessa série. É o Fluxo, é o House que vai jogar agora com esse campeão. E a Fúria já tem a sua matchup definida, né? Vai ser a Ari. Vamos escolher agora o top, né? Sem saber quem são o top, quem é o top do outro lado. Dessa vez, Gruntar, a gente tem novamente o Thay com esse last pick. Será que vem uma diferença? Vamos ficar ligado, vamos ficar de olho. Mas primeiro no suporte do time da Fúria. Deixou para ele a ultimazinha, Belvete? Ó, como vem. Será? Olha como vem o time da Fúria. Agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Entendeu, viu? Agora tudo se resolve nessa composição da Fúria que já está fechadinha. O Fluxo então tem novamente a sua escolha para fazer para a top lane. Vamos mostrando um Orne. Cara de Gruntar com o Orne. E é ele de novo. É que o Orne eu acho diferenciado, sabia, cara? O Orne é diferente do Saio. O Orne é muito bom. O tanque que dá dano, cara. O Orne é um Saio com chifre. É um Saio com chifre. Mas aí eu acho que ele tem mais mecanismos. Ele tem mais ferramentas. O Saio ele tem a ultimate, o Q, beleza. Mas eu acho que ele é mais imóvel do que o Orne, claro. Até porque o Orne tem um avanço dele. Tem um avanço. Putz, agragas open aqui contra a Renek. Várias opções. O Thay optou por esse Orne. Vamos ver como é que ele vai sair. Eu tô muito curioso também pela bot lane. Esse Belvete e a Félix. Vamos ver se os times já não se adaptavam também na realidade, né? Porque a Belvete quando aparece, você não espera o dano dela. Aquele nível 2, nível 3, ela dá muito dano. É surpreendente. Mas agora todo mundo já jogou contra. Já viu o Ayu jogando solo kill. Já viu o Ayu jogando no Academy. E no CBLOL com essa Belvete. Não tem mais surpresa. E aí é obrigação, é dever de casa, né? O time se preparar pra esse tipo de escolha. Eu não acredito que o time do Fluxo não esperava, não contava com uma Belvete na mão do Ayu. Tem que contar, né? O jogador, ele fez o seu nome aqui no CBLOL também com esse suporte. E por ser imprevisível. Então acho que o Fluxo ainda tentou cobrar um pouco nessa imprevisibilidade. Bonino Blitz. Bonino também o Nautos, mas sobrou ela. Não acho que é a melhor dupla com a Félio, né? Que quer um pouquinho mais de Pio, né? Que quer um pouquinho mais de atenção. E a Belvete joga na pressão de rota. Eu acho que é justamente o ponto onde o Félio não brilha muito, principalmente no começo do jogo. É dificuldade pro Trigo se manter vivo no meio das lutas, né? Ele não vai ter aquela ajuda toda. Não vai ter nenhuma ajuda na realidade. É, eu tô tentando ser legal. E ele tá de Félio, não é a mesma coisa que o Mazaya. Vamos ver como é que o Trigão vai se sair nesse jogo. E vamos ver como que o Ayu vai manejar essa Belvete. Ai, ai, ai. Ele vai segurar na linha e ir embora junto com a pipa mesmo. Só se for isso, olha só. Direto pra cima do Brunce. O Ayu já vai mostrando as garras. O Brunce dá um joinha, mas é aquele joinha tipo, me ferrei. Não tem o Hang Lose. Mas tá tudo bem. Se tivesse o Hang Lose, já era o Hang Lose ali. Faria a diferença. Mas eu, assim, com o meu conhecimento um pouco limitado de Belvete suporte, acho que também é uma boa escolha pensando na Jinx. É um atirador que não tem mobilidade. Então, acertando o seu Wzinho ali, o seu knock up, né? O que o Belvete joga pra cima. Ela consegue fazer a diferença, acho que principalmente na rota. E olha lá na sua tela aí. Três vitórias com essa vai na mão do Desames. O time do Fluxo vai tentar se fazer valer da moral do campeão. E essa pequinha, sim, hein? Trocaram. Roubou a award, hein, velho? Ó, um de farm. GG aqui. Cabou. GG pode dar sua render. Deixa eu chamar a Rafa, porque ela tá lá na arena com o maestro técnico do time da FURIA. Exatamente, Gruntar. Maestro, eles deram um ban aí em Nautilus e Blitz. Deixaram a Belvete aberta. Por que a Belvete é boa nessa composição de vocês? Eu acho que ela tem uma ideia bem parecida com um dos outros suportes que podem dar engage ou podem fazer trocas rápidas. Como eles baniram bastante coisa do IU, acho que a vantagem dele é ter uma pool vasta agora pra uma MD5 dessa. Então a gente tem essa vantagem de ter a Belvete no bolso, vamos dizer assim. Mas é bem padrão, assim. Não vai mudar muito o que a gente já faz. E ele vai sempre ficar de olho numa opção de matar alguém cedo, porque a OEM dela é bem forte. E aí pras fights é só o básico do básico. Boa sorte aí nesse jogo. Gruntar com você. Valeu, Rafa. Vasta pool do IU tentando dar um pouquinho de vantagem pro time da FURIA. E falando em vantagem, a sentinela profunda colocada ali no campo do Tizanes. Ele tem que fazer esse trabalho, na realidade, pra impedir esse ímpeto que a Vaye tem no early game, esse comecinho de jogo. Até porque a gente tá falando de três lanes que querem jogar um pouco mais agressivo. Renekton, Ari e a Belvete, os três são campeões que tem algum tipo de setup, algum tipo de mecanismo pra forçar um abate na lane. São três lanes que a FURIA tá procurando jogar um pouco agressivo. E a gente vai ver o primeiro ataque no mid a partir da Sejuani. Vamos ficar ligado. Tá por aqui o Gute. Vem passando lá por trás, olha, o Tizanes. E ele tá fazendo os lobos. Não vai ter como ajudar o House se o Gute vier pra cima. O Envy se coloca bem agressivo na lane, expulsa um pouquinho o House ali da parada e vai ficar por isso mesmo. É, deu um tempinho, deu um pouquinho de segurança, na realidade, pro Envy talvez puxar essa o Envy. Afinal de contas, não tem mais visão de onde que a Vaye está. Ela pode estar em qualquer lugar do mapa a partir desse momento. Eles não sabem o que o Tizanes tá fazendo. Olhando lá pra parte inferior do mapa, você vê aí o Jojo já se movimentando. Teve uma primeira pressão, o Brance, ele volta à base, vai voltar andando, correndo. Tá na frente do farm, mas o Trigo vai farmar embaixo da torre ali. Então, a movimentação do Jojo acabou de ser vista. O Ayur também vem fazendo a sua movimentação. O Florividente agasta, o joinha é dado e o jogo começa daquele jeito. Os dois times se estudando muito, mais uma vez. E o Brance com essa batedora, então, né? Ele faz sua volta à base e agora tem esse item pra farmar, dizendo basicamente que ele quer guivar um pouco dessa lane e tentar apenas se sobressair no farm e fazer uma diferença. Ele não foi visto. A equipe da Fúria agora tem uma wave ali que vai acabar puxando pra eles, porque tem mais números de minions deles do que do Fluxo. Então, essa wave vai ser puxada. Eles podem ficar num posicionamento desfavorável. Vai ficar ruim pra Fúria. E já tem o Q ali ligado. Pegou no Ayur, todo mundo pra cima dele, usou um flash instantâneo no reflexo. Vai sair vivo o gasto feitiço. Mas ele perdeu o flash, a Belvete ainda quer jogar agressiva, ela não quer ficar flashando pra trás, perto dessa summoner spell, que poderia ser um auxílio pra eles realmente conseguirem agressivar. E eles ainda estão vendidos no lance. A wave não tá boa pro time da Fúria ali no bote. E a movimentação dos exames ainda ameaça o Envy pelo meio. O Envy que tem que tomar cuidado, é claro, que é uma área que você vai estar nº5 ainda. É, tudo bem. Ele vai tomar um pouco mais de cuidado, vai jogar um pouco mais pra trás. Ele sabe que o caçador adversário está por ali. Olha os junglers. Olha só novamente o Ayur bem pra trás e tá chegando o desamens. Só que agora o Guti tá aqui, o desamens viu, bateu o arrependimento e já vazou. Cara, se ele não conseguisse ver a Sejuani ali e tentasse esse avanço na Belvete, poderia dar muito ruim, seria um countergank perfeito por parte do Guti. Não deu certo dessa vez. Então o Guti ganha um pouquinho de espaço, expulsa os exames daqui, o fluxo volta pra rota, vai continuar no farm. Eles estão um pouquinho atrás, mas aí é esse ponto muito equilibrado. A gente falou muito do jogo anterior, que ia ser maravilhoso o mundo do top, mas aqui também tá indo pra esse lado, né? Tá indo pra esse lado. O FNB que ele quer tentar criar um pouquinho mais de vantagem. Por enquanto é um pouco difícil, afinal de contas o Warne tá muito tanque, mas quando ele fechar a Blade, que aí sim, o FNB vai querer jogar bem agressivo. Lágulas, fala pra mim o que só você viu. Tô vendo aqui que os jogadores da Fúria vêm com várias peças aí em que eles estão muito confortáveis. O Renekton é o principal campeão do FNB, são 27 jogos com 17 vitórias. O Envy de área é a segunda campeã que ele mais jogou na carreira, 25 jogos, 16 vitórias e a Belvede do Ayuk tá invicta até o momento. São três jogos, né? Esse é o quarto jogo dele na carreira e até o momento não perdeu com a campeã. Aí, o time da Fúria, nessa pegada, vai fazer o primeiro objetivo do jogo, o dragão marotado, vem pelo dentro do covil, o Guti, e vai garantir esse dragão a favor do time da Fúria. Nesse sentido também, complementando um pouco o que a Lagulas trouxe pra gente, peraí, será que o Jojo consegue roubar isso? Não dá nada. Quando o Caçador é bem complicado mesmo, mas o Trigo tem a sua campeã principal da carreira sendo a Jinx e o Bransy tem seu campeão principal sendo a Félix. Então, estão trocados dessa vez e olha só o Raul sobotando. Tomou o combinho, o dano veio pra cima dele, ele foi moído, agora o Desamis vem, tenta botar a moral, a vida do Guti tá detonada, mas o Ayu vem fechando pra poder ajudar. Foi atordoado o Desamis, tem que usar o Flash, todo mundo colado pra cima dele, o Raul tá posicionado, Desamis vai sair do vivo, o Cercadinho não pegou, Wave, LC, ele vai pra mais, ele vai pra mais. Vai caçando o time do Fluxo, dando a própria selva, primeiro abate, já saiu, Fúria leva a montagem. First Blood importantíssimo pro time da Fúria, a gente comentou sobre a agressividade que esses campeões tem, a proposta deles e a Belvete simplesmente não toma dano, o set-up dela é muito bom pra essas lutas. E o Ayu manda muito bem, ele sabe muito dessa campeã de como movimentar ela da maneira certa pra fazer a diferença, mesmo com o horizonte de eventos ali do Raul, não foi possível, né, essa Belvete separada, eles conseguem então garantir esse primeiro abate. Olha a sequência, tem mais briga, pra cima do Branco, no time da Fúria, já era pra ele, o Jojo, também vai embora, ele, o Carrasco do time da Fúria, trigo com o Double Kill. Fala da Belvete do Ayu, que 2v2 insano, eles conseguem uma vantagem de nível ali, o Rafael pegou o nível 6, o Ayu conseguiu fazer esse avanço e essa vantagem gigantesca com mais duas barricadas, Thabinha, meu Deus. Nossa, olha só, agora essa diferença realmente pode ter sido o ponto que a equipe da Fúria queria, ao escolher essa Belvete, ao ter essa vantagem, né, nesse 2v2 e ter tanta força nas mãos do Ayu e 2 abates pra Félio, Zalens. Eu vi 3 coçadinhas de cabeça aqui, do Thay e o Jojo e do Branco. Esse aí, meu amigo, essa jogada já força o fluxo a uma situação difícil, uma situação complicada, o Rauch coloca o Envy no cercadinho, consegue um pouco de dano pra cima dele, mas nada definitivo, vem chegando o Jojo pra dar aquela ajuda, aquela moral, a situação do time do fluxo já é difícil. E se a gente pensar que no jogo anterior o Branco tinha um monte de vantagem e eles não conseguiram a vitória, agora o Branco tá saindo muito atrás. Ele tá muito atrás, a sorte dele, sorte entre aspas, é que ele ainda tem o seu flash, então o Ayu não vai conseguir esse abate mais uma vez tão fácil. De qualquer jeito a Fúria se move pro Aralto, eles vão conseguir esse Aralto e não vão perder absolutamente nada na botlane, que foi a resposta que o fluxo teve no jogo passado quando essa mesma coisa aconteceu. E o Ayu, né, o que dizer dele, peraí? Três jogadores posicionados, o Ayu é o alvo, ele vai pulando pro lado ainda assim, vem pro Ingejo de Zambes, consegue enterrar, só que ele é jogado pro Aralto! O de Zambes consegue a eliminação junto do Rauch, o problema é que ele ficou muito detonado, chegou o Gut e o Trigo, todo mundo vai sendo cercado, a Fúria sai a caça, o de Zambes é abatido, Jojo queima o flash, o fluxo, bota o Rabinha entre as pernas e foge! No outro jogo a gente teve essas movimentações sendo um pouco tardias aqui, o fluxo compra mais, só que também não tá sendo tão efetivo, foram atrás da Belvete que comprou muito tempo, teve a chegada do Envy, dois abates pra ele também, teve a chegada do Gut e acabou que não deu nada certo essa movimentação. E pior ainda pro time do fluxo, lá no bot tá dando errado né, e lá no top também, tá atrás do farm, já tomou 500 barricadas, o Thay não consegue jogar contra o Renek. E olha o tempo ali do flash da Belvete, ele vai voltar um pouquinho antes, na verdade nem chegou a voltar, pensei que já tinha voltado, porque na animação pareceu claro, não tinha então esse feitiço, só que aí o fluxo se estendeu demais, entrou muito na selva da Fúria, o Envy chegou rapidamente, o Gut também já tava por ali, e daí... Será que valeu a pena pegar esse pick-off na Belvete diante disso tudo? Saiu barato ainda, eu vou falar, porque podia ter morrido mais um no fluxo. Podia ter morrido bem mais, o Envy na realidade tomou a decisão de pegar um abate na Vaicon, quando talvez ele poderia ter pego, tanto no Jojo, como no Raul, né, por conta dos resets saíram da sua ultimate. De qualquer maneira, deu muito bom pra Fúria, o Dizames tem uma dificuldade muito grande em pegar essa Belvete, por quanto que ela tem de resistência quando ela liga o E dela, ela fica muito difícil de você abater, então tem que ser um dano muito rápido, antes dela conseguir ligar o E, pra realmente fazer sentido dar o pick-off na Belvete. O que eu ia comentar do Ayu antes é que ele é o suporte com o maior KTA aqui dos playoffs, né, desbancando até mesmo o Zai, que teve essa posição por muito tempo no nosso campeonato, e também tem a maior porcentagem de dano da equipe sendo um suporte, né, entre os suportes. Não é à toa que ele gosta desses picks mais agressivos e que ele dá muito certo, porque olha a marotagem. Foi jogado pro alto, encantado, e triturado o Jojo, ele tá com o Rakan, que tem muita mobilidade, por isso vai escapando do Envy e do Ayu. Só que o Brance não pode chegar na rota, ele fica travado, tem uma sentinela por ali que dá visão e mostra pro Fluxo, que eles não podem fechar, a galera da Fúria vem pra uma sequência pelo bot. A Fúria ainda tem o Arauto pra usar aqui na torre, eles podem demolí-la, o Fluxo não consegue defender, eles estão completamente zoneados nessa torre. Não tem briga, não tem luta, a galera da Fúria vai pressionando, o Arauto vem pra armar e mandar o bem na torre, ela vai pro chão, o time da Fúria vem detonando, atropelando o Fluxo pelo bot. É uma vantagem muito grande, mas vem o pick-off, não saiu o ultimate do Dizemus, ele ainda continua pra tentar, conseguiu. Tem três jogadores pra pegar o Envy, situação difícil, o Míssel não pegou, mas ainda assim, é neutralizado, um abate na mão do House, o Fluxo devolve com uma eliminação, mas perdeu a torre, tá perdendo a selva, a galera da Fúria tá soltinha em Sombra Drift. Mas foi um abate importantíssimo nas mãos do House, ele conseguiu neutralizado, e ele tava esse tempo todo minando a torre do mid, ele vai conseguir talvez essa segunda barricada no mid, conseguiu recuperar a desvantagem que ele tinha em CS, mas quem não quer saber de nada disso, é FNB que colocou quatro barricadas em cima do Thai, o Thai quer solar. Lá vem o Boa de Infernal, jogou pro alto, soladinho BR, o Thai bate no peito e grita. Fala do Orn, é last pick aí em cima do Nectar, falei que era diferenciado, eu elogiei. Eu que critiquei, eu que critiquei, o Thai calou a minha boca. Mostrou, bateu no peito, consegue a eliminação. Faltou só soltar o emote dele, né? Olha só, dito tudo isso, pegou o abate, mas a torre dele tá detonada, o maluco tá 30 de farm atrás, então assim... Quatro barricadas, só no V1, é muito ouro que você tem ali nas mãos do FNB, que agora tá com a sua blade. Ele não flashou na realidade a ultimate ali, pra tentar, né, conseguir a sua assolada, porque eles estavam se estranhando, um ia assolar o outro ali naquele momento. O Orn, ele é um tanque que é quase, na minha opinião, um lutador, né? Porque ele dá muito dano, ele faz muito essa diferença. E aí, assim, talvez pra lane seja um pouco mais favorável pro Orn, pro scaling dele também, que ele vai começar a crescer com armadura, com resistência, com vida. Mas no jogo, não dá pra gente negar que a Fúria tá num momento muito melhor, principalmente por conta da força dos seus carregadores. E daí, o Fluxo tem que tentar imaginar agora o Thai um pouco mais perto deles, pra poder fazer a diferença e talvez conseguir mais a base. O Maio brincando ali, dando emonte. Ele sabe que ele tá forte, ele sabe que o time do Fluxo não consegue avançar e criar alguma coisa em cima dele. A Fúria tá com uma vantagem muito grande, 3.500 de ouro. Vamos ver como que eles vão trabalhar, se eles vão conseguir esnobalar e aumentar essa vantagem, que foi o que o Fluxo, no primeiro jogo, não conseguiu fazer. Exatamente, vamos ficar de olho, vamos ficar ligados, porque agora a inversão acontece na questão de crescimento, porque é o Rauch que tá com esse Veigar e é ele que vem com esse crescimento infinito. E ele tá forte, dois abates, tá com o Farmer ali numa boa, ele tem um cronômetro pra poder se segurar caso alguma coisa dê errado, começa a destacar seu zíper. E aí a gente vê um controle de terreno muito grande pra equipe do Fluxo, mas pera aí o número de barricadas agora me chamou a atenção, 11 contra 2 só. Inverteu o early game, né? O time do Fluxo teve um early game muito forte no jogo anterior, agora a Fúria tá com isso. Mas eles já entraram nesse draft pensando nisso, assim como a gente falou, a Jinx com a batedora, pensando em jogar mais pra trás, com o Veigar também que só quer crescer. Então assim, eu acho que o Fluxo tem uma dominância de terreno muito grande com Orn e Veigar e a Fúria tem a ação, a Fúria tem o engage, tem o dash da ultimate da área, tem também a própria Belvete que faz essa diferença junto com a Yu. Então a Fúria propõe e o Fluxo responde, mas essa resposta pode ser muito impactante. Se o Renekta é parrudo, toma esse dano mágico aí na cabeça. A gente chegando pra um barão... Barão não, desculpa. Com o Arauto, o time da Fúria tá fazendo, não tem visão do Fluxo. Puta, deixar uma sentinela ali no jogo, mas não vai fazer nada, isso aí tá aí. Arauto na mão do Fúria. O que a Fúria escolher pegar, o Fluxo tem que deixar. Nesse momento eles não conseguem lutar, eles tinham até que tá tentando trocar realmente. Então, faltou um pouco de iniciativa por parte do Fluxo de controlar a escala de baixo do mapa quando a Fúria se movia pro Arauto. A torre do bote da Fúria tá completamente ilesa. Eles nem tentaram ameaçar uma destruição ali. Então parece que o Fluxo meio que desligou um pouco nesses últimos cinco minutos. Não tão conseguindo nem tentar responder as ações da Fúria. Tá aí, o Speck mostrou pra você ver. A torre tá com um pouquinho de dano, mas não é aquela ameaça que ela vai ser destruída, que ela vai ser derrubada. O time do Fluxo não conseguiu cavar nenhuma torre e já perdeu duas. E tem Arauto na mão, a Fúria, pra tentar abrir mais e mais espaço daqui do meio, que vai abrir mais mapa pra eles. No primeiro jogo, a diferença de ouro aos 15 minutos era 2.600 pro lado do Fluxo. E aqui, nesse nosso segundo jogo da série, quase 4.000 de vantagem aí pro lado da Fúria. Estão trabalhando muito essa vantagem, tende a aumentar, afinal de contas, como o Bruntar falou, tem o Arauto. O Dragão vai nascer daqui dois minutos, o Ralf tá se posicionando, tentou a caixinha, nada acontece. São dois times que, na verdade, dominam muito esse começo de jogo, né? Por isso que, em um jogo foi o Fluxo, outro jogo agora é a Fúria. Depende, né, ali da sua proposta, da composição. E vejo que ainda tá bem equilibrado, apesar disso, apesar da vantagem ser, inclusive, maior nesse ponto do que o Fluxo deteve, né, no jogo anterior. Acho que ainda tá bem, assim, nas mãos de qualquer um dos times, principalmente por conta dos campeões. Agora, com o Arauto solto, a gente vai ter essa cabeçada e talvez gere alguma diferença. Chegando o Tide pelo flanco, o engage foi feito! Pela madrugada, o Fluxo vai pro engage muito forte. Deletaram o trigo, mas perderam de exames. O Arauto derrubou a torre, então, o ataque da Fúria acabou dando certo. Foi um pra um, mas olhem o que o FNB tá fazendo na torre do top, ele vai eliminar o tier 2. Por mais que tenha sido o engage do Fluxo, o Fluxo saiu perdendo. E foi uma entrada rápida, né? O Fluxo não deu nem tempo pra Fúria responder, pra Fúria respirar e pensar em contestar essa luta. Isso é desrespeito, hein? Isso aí que o Ayoub tá fazendo é maldade. Tem que brincar, tem que brincar. Você já jogou de Belvete, Gruntai? Não, nunca jogou de Belvete. É muito difícil você acertar esses dashzinhos que ela dá porque ele tem uma carga. Então, se você usa pra diagonal direita, você não vai ter mais pra diagonal direita. Então, você tem que manejar muito bem toda essa situação e ele realmente manda muito bem com a campeã. E olha só, o engage muito rápido. O que eu falei, o Thay precisa participar das lutas pro Fluxo e o segundo é a diferença. Ele não acertou a cabeçada, ele deu de cara na parede, então não teve sequência. E por isso, eu acho que a Fúria conseguiu se dar melhor porque sem o atirador, eles poderiam facilmente perder outros jogadores. O time da Fúria foi bem nessa luta, foi melhor pra eles, mas mostra um problema dessa composição, que é o Aphelios ser explodido sem ter muito o que fazer. Ele realmente não tinha como se defender ali na realidade, mas isso tudo é porque eles estavam muito próximos da torre. E quando você tira essa presença da torre ali do mid, não tem mais essa proteção, o que vai acontecer? A Sejuani vai fazer um pouco mais de corpo. A Sejuani vai defender o Aphelios com a sua presença. Ela só não podia fazer aquilo porque tinha a torre. Então daqui pra frente, por conta do espaço que a Fúria abriu no mapa, essas teamfights que o Fluxo tentou achar vão ficando cada vez mais difíceis e terceiro dragão, ponto de alma pro time da Fúria. Ponto de alma e se você olhar uma diferença desse jogo pro anterior, o Fluxo tinha dois dragões, não conseguiu fazer o terceiro, a Fúria respondeu naquele momento, por isso o Fluxo também não conseguiu expandir a vantagem. Aqui tá diferente, a Fúria vai expandindo a vantagem, vai fazendo os dragões, vai forçando o time adversário cada vez mais, a situação pro Fluxo não é nada, nada fácil. Não é fácil, quem tá tentando segurar um pouco, ficar grande nesse momento é o House. Sim. Tá ali farmando, tem os seus stacks de vega, se a gente até puder dar uma olhada pra ver e comparar com o jogo passado, nessa minutagem, o Envy tinha 200 de AP extra, vamos ver agora quanto que o House tem, 180, tá perdendo. Quase 200, né? Pediu, recebeu, o Speck clica pra você, só pedir que o pessoal lá dá a moral. E o House, assim como a gente falou do Envy pra Fúria, também é um jogador que faz muita diferença pro Fluxo, né? Durante a nossa fase regular, ele foi o Midlane com maior média de abates pro partido e maior DPM, dano por minuto. Então, ele faz... Primeiro do campeonato, nem entre os Midlanes, todo mundo. E por muito, assim, por muito mesmo. Então, é algo onde a equipe do Fluxo precisa dele, ele precisa aparecer nessa quantidade de dano, ele precisa aparecer nesses abates, ele tá fazendo o papel dele, tá escalando, tá conseguindo dar uma pólice de seguros pra sua equipe, porque o Veiga, a gente já viu ele fazendo diferença no primeiro jogo e a partir daí, o Fluxo tem um tempo a mais. Eles podem deixar esse jogo passar porque o Veiga tá farmando e tá destacando a P. E graças ao House, o time do Fluxo conseguiu a primeira torre, foi aquela lá do topo que você viu. Só que a Fúria, com a vantagem que tem, domina o covil do barão, ele vai nascer agora, aparece aí no seu mapa e sem visão, o Fluxo tem que tomar cuidado porque tomou aquele barão macetado. O Fluxo não tem nada de visão aqui, é um bait por parte da Fúria, eles nem vão começar, eles querem que o Fluxo avance nessa jungle pra aí eles começarem uma luta, nada disso, a Fúria começa o barão. Olha as armas do Afelius, a arma branca então, tudo bem que não é a vermelha, mas é um ótimo setup pra ele realizar esse alvo rápido, esse objetivo e tá caindo, o Fluxo vai ter que entrar de uma vez. Vai ter que chegar porque já passou da menos da metade, o Breast tá posicionado, o Fluxo não entra, o Dizanes não vai tentar nem roubar, fica o engage, só que o Thay parou por ali, o FNB chegou com o teleporte, lá vem o bode, não pega ninguém, faz um golaço, o Thay e o time do Fluxo para o barão, pelo menos isso pra eles. Mas ficou com 2K certinho, o barão, a Fúria preferiu não terminar, viraram, não deu em nada, ponto pro Fluxo que terminou. Achei que ia fazer, achei que a Fúria ia fazer esse barão. Ficaram com medo, é muito difícil essa situação de 50-50, você arriscar um jogo, uma partida inteira no smite, é um pouco delicado, até porque a Fúria tá na frente, eles sabem que eles não precisam se arriscar assim, né? E o desame já tava com aquela, ao avanço preparado, o Qzinho macetado. Podia dar muito ruim. Esse 50-50, na realidade, favorece até quem tá tentando roubar, porque ele precisa pensar só em uma coisa, né? Roubar. Enquanto o cara que tá fazendo, o barão precisa pensar, pô, será que eu tenho que parar, será que eu tenho que continuar? A comunicação tá muito mais caótica. Para de bater, não para, tenta impedir o caçador adversário, o jogo segue tenso, a Fúria com vantagem, mas o Fluxo só precisa de uma luta pra trazer esse jogo de volta. a Fúria tem que tomar muito cuidado pra não entregar. E essa luta vai vir nas mãos do House, com certeza. O seu cercadinho vai ser crucial pra parar essa entrada da Fúria e tentar responder com um pouco de dano, criar espaço pro Brance, que já fechou o seu segundo item aqui. A sua dança é fantasma. O Aiu tá brincalhão, né? O Aiu tá brincalhão, ele aparece, dá uma acampo e sai fora. De respeito, de respeito, o Aiu tá ali batendo na cara dos velhos. Aqui, ó, o que eu faço com vocês, ó. Ando sozinho, tranquilo, na boa. Você não pode fazer nada contra mim. Um zero ganhando com o seu Champion Man, mas vamos lembrar, um minuto aqui pra essa alma do Dragão Hextech, o Fluxo vai ter que lutar ou dar algum jeito de forçar um barão, talvez, E dá pro Fluxo lutar? Vocês acham que tem condição? Você tava falando do segundo item do Brance, tá no ponto? Dá pra tentar. Sim, eu acho que é preciso tentar, porque senão será mais vantagem pra Fúria e isso é delicado. Eles estão acelerando mais do que o Fluxo conseguiu, ou pelo menos tentou acelerar no outro jogo. Só que, eles precisam do TIE pra fazer essa diferença. O TIE tem teleporte, ok, mas a Fúria aproveita o momento e inicia de novo, estão sendo vistos e vai lá o Fluxo pra contestar. E o Desame está sendo traqueado, então ele não pode simplesmente querer entrar escondido no pit e roubar. Só que pararam, é Dragão agora, né? É, então, me parece que eles afobaram um pouco, porque o Dragão já vai nascer, eles não têm posição. Pegou o Desame, cara, é porque o FNB não tinha teleporte, ele tava lá na parte inferior do mapa e o TIE tinha teleporte, então o Fúria parou de bater, largou o barão, o posicionamento e a briga agora é pelo Dragão. E olha como o Envy tá machucado, ele perdeu o seu ultimate, o Fluxo tá mais saudável, inclusive tá com seus cooldowns, eu acho que é difícil um pouco da Fúria tentar entrar nesse rio, a não ser que eles entrem juntinhos. O Envy não tem teleporte, o Envy não tem teleporte, ele voltou pra base, só que o time do Fluxo também não avançou, hum, é mapa Hextech, olha como chega rápido a Fúria aqui. Ele pegou o Flan com o FNB, eles vão depender bastante desse posicionamento do Renekton, o Fluxo vem pra torre do Mind, vai destruí-la, mas eles cedem a posição do Dragão, a Fúria começa esse último Dragão. Vem chegando, a Yu faz a linha de frente, a FNB, ele tá perigoso, a FNB tá forte, o Raul vai ser obrigado a parar ele por ali, o Trigo começa a demolir esse Dragão, meus amigos, vem a entrada dos exames, o Envy pegou todo mundo pelo flanco, a Fúria encontrou uma posição muito boa, joga todo mundo do Fluxo pro alto, mas eles tiveram a vida detonada, morreu o exames do lado, morreu o Ereco do outro, a sequência briga, olha como vem, o Afélix vai dando muito dor e o Trigo destruiu. Deixa o pé, Taisão. Vai com tudo, Quadra Kill pro Trigo. Triga é uma assombração online nessa série, 5k de dano, mais do que qualquer outro jogador do Fluxo conseguiu fazer a diferença nessa luta, é alma pra equipe da Fúria e quase que ele consegue mais um grande feito que é um Pentakill e olha como a Fúria se recuperou, Lupe, a gente tava falando, eles tinham perdido tempo do mapa, só que eles deram a volta, o Fluxo cedeu a abertura e daí eles conseguiram dominar esse dragão. Isso é topzinho perfeito por parte da Fúria na luta, ambos, Ari e Renéco vieram no flanco e aí o Fluxo teve que gastar muito recurso pra tentar fugir desse ímpeto dos dois, tentar eliminar aí o Gute e deixou o espaço livre, livre pro Trigo fazer o que ele quiser. Com essa arma branca, quando você consegue estacar muitas shurikens, não tem como parar. Eu sou muito ruim de aféria, mas eu gosto muito de jogar com ele e quando você chega numa teamfight com a perfeita sincronia, a fila de armas certinho, que são duas grandes armas pra ele conseguir lutar, que é a vermelha e a branca, nossa, ele fez um estrago, utilizou seu medaval muito bem, ficou solto, ficou muito livre e o Fluxo não conseguiu defender. cada vez mais difícil pro Fluxo jogar, tem alma agora, a Fúria que começa a dominar o Barão, eles querem esse objetivo pra tentar botar um ponto final do jogo. Conseguiu o Quadra Kill, o Trigo, bem-vindo ao CBLOL, Trigo. Ah, demorou um pouquinho, talvez, né? Mas chegou na hora que precisava. Exatamente, é isso que faz a diferença, eles estão numa melhor de cinco, quem perder dá adeus ao primeiro split de 2023 aqui do nosso CBLOL e parece que a Fúria tá gostando mais do jogo. O Fluxo muito responsivo, a gente falou que eles teriam dominância na questão do terreno, conseguiriam esperar um pouco mais, só que vão esperar até quando? Olha a Fúria agindo. Vem mais um inglês pra cima do Guti do Ayu, eles vão se reposicionando. Galera do Hashtag CBLOL gostou do Trigo Assombração, gostei também. Trigo Assombração. É, meu amigo, hoje é só o primeiro confronto, só a primeira melhor de cinco, a gente tem amanhã bem contra a Red, você não pode perder a partir de meio dia e meia, hein? Meio dia e meia, já tem o Countdown, a Fúria começa o Barão, o time do Fluxo vem fechando devagar, timidamente, saíram aí do Encantar do Envy. O FNB no bote. Faz a linha de frente, o FNB tá no bote e agora ele tem teleporte, já levou a primeira torre, alguém vai ter que ir lá parar ele, porque senão ele vai no inibidor, amigo. Ninguém foi, vai vir andando, correndo cansado, o Tai, bora, Tai, corre, meu amigo, vai cair o inibidor. Ele não consegue, Gruntar, ele tem duas armas pesadas ali da mão dele, é meio difícil, mas ele chegou, demorou, chegou, vai impedir que o FNB leve esse inibidor, ou mais alto que não. E com o Jojo, três contra um. Tá rolando o Barão do outro lado, o time da Fúria vai tentar fazer o objetivo, o Fluxo vem pra caçar o FNB, o FNB vai ganhando tempo, vai tacando a torre, o Dominos segura ele vivo, o Raus jogou o cercadinho e finalmente é eliminado, agora do outro lado vai continuar a briga, olha o Iguen, já pra cima do Desembes, o Barão é garantido, mas o time do Fluxo vem pra tentar brigar, pra tentar encontrar a luta, o Trigo ficou vulnerável ainda assim, ele tá sozinho, o Tô não pegou ninguém, o Tai tá colado em cima dele, o Jojo e o Raus vem fechando, o Trigo é neutralizado, o time do Fluxo pega todo mundo da Fúria, três eliminações. Três abates pro time do Fluxo, a ideia que a Fúria teve era muito boa de tentar o Split Push, mas a luta ficou muito favorável, o Tai conseguiu aquele abate, ambos, ele e o Raus, ainda conseguiram chegar na luta com o teleporte. Exato, então por isso que valeu muito a pena e tá aí a luta da equipe do Fluxo dando certo, demorou um pouco, mas conseguiram, o Envy tava ali, tentando aquele flanco, mas não conseguiu fazer muita diferença, o Dissames ainda conseguiu entrar e quando o Dissames entra, entra o Jojo junto, eles conseguem fazer esse abate logo pra cima do Trigo, que ficou vendido, acabou sendo deixado ali como sacrifício, exatamente, saíram dois jogadores da Fúria com esse buff, já é algo, mas o Fluxo tá voltando, não dá pra deixar, se a Fúria quer levar esse jogo. O Trigo ganhou muito tempo e o neutralizado ficou pro Tai, que não é a melhor pessoa pra pegar esse neutralizado, mas ainda assim, pro Fluxo, beleza, porque eles estavam numa situação terrível, até que foi bom pra eles. Até que foi bom, e por conta das eliminações no time da Fúria, eles não tiveram muito tempo pra construir uma vantagem de mapa com o Barão. A gente tá vendo agora o Engel pegar essa Tier 2 top, a Fúria se move pra essa Tier 2 do mid, mas não é o que poderia ser. Com essa vantagem que a Fúria tinha, um Barão, nessa minutagem de jogo, podia ser um final do jogo, basicamente, eles podiam destruir a base inteira do Fluxo, agora o Fluxo segura, porque daqui um minuto, Dragão Ancião, essa sim, é a luta que vai definir o jogo. Um minuto, Dragão Ancião, a luta que pode acabar com o jogo. O time da Fúria quer forçar ali pelo meio e também pela parte inferior do mapa. O CNB vai levando os Minions pra levar o inibidor, o Envy lá pelo topo. O Fluxo não tem o suficiente pra poder defender todas as rotas. Eles ficam aí indecisos. Eles vão recuar pra defender o inibidor do bote, segurar do jeito que desce a T2, mas a T2 no meio ela tá no chão. E são basicamente três frentes que a Fúria consegue comprar, né? A do meio, a do top, com o Envy, a do bote com a FNB. O Fluxo tem que se dividir ou então focam em uma lane e conseguem fazer a diferença com algum abate. A Fúria, mas tá tendo um grande problema aqui pra tentar bater na torre. Essa Tier 2 do mid com a torre que eles vão levar. Olha o Envy, quase destruiu a torre do top também. O Jojo... Ela vai cair. E o FNB no inibidor. Super Zoom invertido pra você acompanhar tudo aqui do CBLOL. O time do Fluxo correndo atrás da Fúria. Tá dançando e vai fazendo o que pode pra poder acompanhar os espaços da Fúria que pressionou muito, mas levou só a torre do meio como o Lupe tinha falado. Mas tá tranquilo porque agora tem Dragão Ancião cinco segundos. O Fluxo que tá pra trás. O Raul ainda não tem seu teleporte. Tá quase voltando, mas ele tá lá na rota superior. A Fúria ainda não inicia esse objetivo que é chamar o Fluxo pra briga. Eles querem a luta. O FNB e o Envy tem teleporte. Eles precisam da luta. A Fúria realmente quer chamar isso. Na realidade, eles vão deixar o split punch tomar conta. O Fluxo vai ser forçado pra começar. Meu Deus. Ficou na base. O FNB de um lado, o Envy do outro batendo no inibidor. GG. O time do Fluxo vai tentar fazer o Dragão. Tem o teleporte chegando como a gente tinha falado. Aí o vai tentar o engane. Chegaram os dois. Vão chegar no Flanco. Direto do Brance. Que faz o que pode. Vai se reposicionando. Passou o Bogue. Não jogou ninguém pronto. O Brance já era. No Dragão. Ficou com o Fluxo. Dragão, Telemundo, Fluxo. Mais o Fluxo. Vai ser no caçado. Levou mais um. Embora. Ficam três jogadores vivos pro Fluxo. Quatro jogadores pra Fúria que vai tentar o GG. Será que eles conseguem fazer essa diferença? As torres estão muito empurradas. Não tem inibidor na rota superior. O do Bote também já vai cair. Apesar do Fluxo ter esse Dragão Ancião. Eu acredito que a Fúria vai vir pro GG. São três inibidores. Pelo menos o Brance ainda tá morto. O Tai tá morto. O Fluxo tem que tentar lutar. Fazer alguma coisa com esse Ancião. A torre cai muito rápido. São quatro contra três jogadores. Vem chegando de exames. Vai tentar defender o inibidor. Mas não tem como. O inibidor vai pro chão. São três no chão, meu amigo. A base foi praticamente obliterada. o Fluxo vai sofrer muito agora nas rotas. E foi muito pelo Veigar. Se o Veigar não está vivo, a Fúria poderia novamente puxar o GG com essa luta agora do Dragão Ancião. A gente vai ver que o Fluxo dominou a primeira área. A Fúria preferiu ceder o espaço com os dois Sololenes puxando cada uma rota. Só que aí eles chegaram de uma maneira muito impactante. Só que o D'Sumis fez o trabalho dele. Conseguiu levar esse Dragão Ancião. E foi o que segurou de fato essa luta. o Total ainda consegue eliminar ali, se eu não me engano, o Envy. É isso mesmo que acontece. E deu uma travada na continuação que a Fúria poderia dar a essa luta. O D'Sumis roubar esse Dragão foi o que realmente salvou o Fluxo. Além disso, teve um Quinstoro ali que salvou a vida do House. Podia ter sido um desastre muito grande por contraposição que a Fúria tinha. Era perfeita pra luta, mas eles não conseguiram mais um abate que seria crucial ali no House. E se seguram. O Fluxo está vivo. Cara, mas agora aquela situação terrível pro time do Fluxo. É muito difícil virar isso porque dois Super Minions por rota pra você sair da base, pra você botar a cara no barulho é muito complicado. É isso que eu ia falar. Por outro lado, tensa isso aqui. Ele não vai conseguir defender três rotas ao mesmo tempo e a Fúria com essa alma, na verdade, antes da alma, antes de tudo, no começo do jogo era aí, encontraram o Aiu. Acabou a brincadeira. Olha o respeito. Mas na sequência o Dizames foi encantado. O time do Fluxo pega uma eliminação muito importante pra tentar respirar. Eu ia falar que a Fúria não parou de puxar o tempo todo, só que precisa também ter um pouco de cuidado, um pouco de disciplina ao entrar na selva adversária. O Aiu foi prontamente eliminado. Também tem resquício de dragão ancião no Fluxo. Então, eles ainda aproveitam o momento e se seguram por incrível que pareça. Eles estão segurando essas três rotas, mas até que ponto? Porque é Barão da Fúria. O problema é que agora a Fúria vai vir com o Barão e pra você parar Barão com Super Minions em dois Super Minions em todas as rotas é muito difícil. Vai ter que ser uma luta muito bem coordenada pelo Fluxo e vale lembrar, mas vale lembrar, a Fúria não vai ter a oportunidade de flanquear tão bem assim porque você tá com as costas na base, né? Sim, eles só vão pra frente. O problema é que às vezes dá uma ignorada, bate na torre, derruba muito rápido e acaba o jogo. Vamos ver se a Fúria vai ter disciplina pra isso juntar porque eles vêm pra tentar o GG com essas três waves de Barão. Vamos ver a Fúria. Querem acabar o jogo. O Desame estava posicionado por um flanco. Do outro lado veio o Guti trazendo os Super Minions também pela parte inferior do mapa. O Ayu já nasceu, ele vai se juntar ao resto do time. Fluxo vê uma última possibilidade, vai precisar girar um dinossauro da cartola. Um coelhinho vai abastar não, precisa de uma mágica. O time do Fluxo que vai se posicionando perto das suas torres. O Tai é obrigado a tankar, a linha de frente. O Ayu continua se envolvendo. Vai o engage! Levar o Wave embora! O time do Fluxo vai pra cima do Ayu agora! Dando um intenso pra cima dele. Ele começa a ser triturado. A FNB ganha tempo lá pelo topo. A Fúria não desiste. Eles continuam pressionando com uma avalanche de Super Minions. Estão com desvantagem numérica. Então tem que tomar muito cuidado. Estourou o ultimate do Trigo. Ele está muito forte. Na sequência, o Guti vai tomando os mísseis. O Vengar também vai batendo e batendo dolorido. Então a galera da Fúria tem que tomar muito cuidado. Eles estão se arriscando. Gutiayu sem vida. FNB continua forçando lá pelo topo. Vão recuar. Eles vão recuar. São muitos Minions, mas não dá. O Fluxo conseguiu esse abate no Envy. Ele foi explodido. Não teve chance nenhuma de reagir ao engage do Fluxo. Eles respiram, eles sobrevivem, mas ainda tem muito Minion na base. Muito Minion na base. 30 segundos pra nascer o inibidor lá do topo, que é o primeiro. Depois 1 minuto e 1 minuto e 15 pros outros chegarem por aqui. A galera do Fluxo vai fazendo a defesa histórica, uma defesa heróica. O inexplicável aconteceu. O Fluxo consegue defender três rodas de Super Minions, acabaram só perdendo um pouco de vida em uma das torres do Nexus e o Vengar ele é imoral. Ele deve estar... Quanto será que ele deve estar de AP agora? Uns mil? Galera do Tech clica nele ali rapidinho pra gente poder ver um minuto pra vir o ancião. O que ele tá segurando muito? Olha aí, olha aí. 1062. Então, já causa muita diferença. O dragão ancião já vai nascer de novo e volta o inibidor da torre superior e também vai voltar os outros dois. É o momento perfeito pro Fluxo conseguir essa virada. Consegue fazer essa empurrada de rodas, vai pro dragão e ali eles podem definir o jogo. Mas a partir do momento que o Fluxo sai da base, e a Fúria vai fazer a mesma coisa. Eles vão deixar o René que estão no split, vão deixar ele no split push e o Fluxo vai ficar naquela sinuca de bico mais uma vez tentando saber o que eles fazem. Mas agora o Thay e o Rauch tem teleporte também. Então, talvez eles consigam armar alguma coisa menos ruim do que foi o anterior. Vamos ficar ligados. É playoff do CB9, meu amigo. O ano mais intenso que você já viu de campeonato. Mais um jogão de 40 minutos. O Fluxo vem marchando aí quatro pessoas pro mid. O Thay que vai ficar na base tentando defender vai ser solado. contra a FNB. Será? Lá vem o bode infernal pra cima desse René. O Thay conseguiu encaixar o seu ultimate, encaixar o seu dano. Não tem troca, não. Vem pra cima, FNB. Toma cuidado. Vai se reposicionar. O Envy do outro lado derrubou o inibidor. Lá no meio pelo dragão a luta tá acontecendo e o Fluxo começa a fazer. Vamos jogar tudo nesse ancião. Vai ser 50 e 50. Vamos ficar ligados. Vamos ficar de olho. O Ayu vai fazendo ali a linha de frente. O Envy vem fechando. Vai sanduixar. Encontraram o Rauch. O Rauch foi detonado. Neutralizado. Jojo pra cima do Eiff que brilhou. O Brunch vai sendo caçado. Ele usa tudo pra escapar. Faz o que pode. Por enquanto vai sobrevivendo. Jojo ganha tempo também. Do outro lado fizeram o dragão ancião. A FURIA tem tudo na mão pra ganhar o jogo. É teleporte. Eles estão indo todos marchando pra base do Fluxo que não tem como se segurar com quatro jogadores mortos. É 2x0 pra FURIA nessa série. O Gucci achou uma ultimate importantíssima em cima do Rauch. O Rauch não fez nada que team fight brilhante pro time da FURIA. Aqui acabou, meu amigo. É 2x0 no playoff. É GG. Vitória da FURIA. E esse jogo foi desde o começo com uma vantagem gigantesca. A FURIA soube trabalhar muito bem a sua vantagem no começo. Ali no final ainda abusaram do macro game. Usaram do split push. vitória com V maiúsculo do time da FURIA. Vitória com F maiúsculo, meu amigo. A FURIA consegue aí o 2x0. Importantíssimo. Aquele passo lá na frente. Olha pra trás e não vê mais ninguém. Pois é. Agora a pressão é toda na equipe do Fluxo que desempenhou um belo jogo no primeiro, mas nesse irreconhecíveis. Parece que não conseguiram fazer muita diferença. Tentaram se segurar ainda no final, mas já era tarde demais. seguraram o que podiam, mas a situação era muito terrível. O time da FURIA consegue a segunda vitória, deixa o Fluxo numa situação complicada, porque agora pra eles é tudo ou nada. A temporada pode ir embora. Tá, Queixão? Será que sentiu? Bateu? Ah, Gruntar, agora com 2x0 na série, bate legal, tá? Podemos dizer, né, Naponja? A gente já esteve em situações parecidas e, rapaziada, agora lembrando que isso aqui é a chave inferior. perdeu, tá fora e a FURIA abre um 2x0, mudando um pouco as escolhas, teve o banimento na Zaya, o que mudou drasticamente tudo nessa partida, né? Exato, era até o papo que a gente tava tendo ali no backstage, né, Lagos? Como você tira um ban, muda um ban da Zaya, e como muda muito o draft, as prioridades mudam, a Caitlyn já não aparece, inclusive não quiseram retirar, foi o pick Sejuani que se pagou e, inclusive, no finalzinho veio uma Bel-Bel do IU, tá? Pô, e foi aquilo que a gente tinha falado no pós-jogo da primeira partida. A partir do momento que você tem uma Zaya do lado da FURIA, você torna previsível o aparecimento do RACAN. Só que aqui, com a Zaya fora de jogo, a FURIA fez aquilo que eles estavam fazendo anteriormente, dar prioridade pro IU escolher esse counter-pick e aí ele traz a Belvete e, mais uma vez, jogou muito bem nessa fase de rotas porque a gente viu eles conseguindo duas kills para Felius bem cedo no 2v2. E, Lagolas, no pré-jogo a gente falou cara, vamos ficar de olho no IU porque não estão se preocupando muito com ele. Ele trouxe essa Belvete e muita coisa mudou de lado aqui. O Veiga foi pro lado do fluxo, o RACAN também foi pro lado do fluxo, mas esse early game também mudou de lado. O time da FURIA abriu uma vantagem enorme muito devido a essa Belvete do IU brilhando, aparecendo no mapa e a área do Envy que, ao contrário do Victor, ela traz um pouco mais, né? Ela traz ali uma movimentação um pouco maior de você tentar um skimish e foi fundamental pra garantir toda essa vantagem que teve a FURIA. E eu até havia falado lá na transmissão sobre esses piques de conforto dos jogadores da FURIA. Então, eles trazem Ari, Renekton, a própria Belvete do IU que são campeões em que eles jogam bastante, conseguem dominar muito e a gente viu que eles estavam muito confortáveis desde esse draft. Então, foi muito mais fácil de executar, né? Total. Essa é uma parte que eu acho que é muito importante na hora de você fazer uma MD5, sabe? O conforto conta, como você tá tranquilo no dia conta, sabe? Hoje parece que a FURIA tá mais tranquila, tá conseguindo mostrar mais uma gameplay. E isso só atrapalha, só agrega mais agora pro dilema do fluxo, porque é 2-0, 0-2, né? Nesse caso. E não foram jogos ah, foi muito close, ah, foi certamente convincente, sabe? Mas foram jogos bem late game, hein, Napon? Sim, só que assim... Tivemos dois elders, tivemos dois barões, jogo passado também, muita coisa acontecendo. O que eu quis dizer é que assim, tinham pontos claros que eles podiam utilizar pra vitória e não conseguiram, sabe? Eles estão voltando e estão conversando agora, pô, o que a gente errou, sabe? E não qual que é a próxima estratégia nova que a gente vai usar, sabe? Eles estão mais... Tentam olhar pro lado deles. É, a FURIA snowballou demais, Napon, e veio a alma logo cedo pra eles também, com bastante recurso acumulado desde o começo de partida. Esse momento aqui parecia que tava muito complicado o fluxo e realmente estava, afinal de contas, piorou. Era o ponto de alma pra FURIA e além de conquistar a alma, foi um quadra kill do Aphelios, do Trigão, que tava livre, foi batendo, foi encaixando o dano. Então, todo aquele snowball que a gente vê falando desde o draft, com a Belvedge, com a Aryan aumentando, tava se pagando nessa luta aqui. Cara, e olha essa movimentação do Envy. Ele consegue dar esse flash encantar pela parede, o flanco também vindo do FNB, então eles conseguiram fazer esse papel muito bom, muito bem e o mais importante de tudo, eles deram a tranquilidade pro Trigo conseguir fazer o trabalho dele de bater e finalizar com esse quadra kill. E essa fight eu achei ela muito crucial porque ela inicia a partir do momento que eles tiram o ult da Ary, sabe? Então, se você tem uma grande vantagem pra teamfight, que é a Ary, que tava sendo destruidora naquele momento do jogo, sem a ultimate, ele ainda agrega, Porque, ou em visão de playoff, ele vai dar um e-flash pela parede, só que, cara, eles tinham tudo pra dar certo e não conseguiram. Era o portazinho Hextech que ajudava a Ary a voltar, o Renekton também a pegar aquele flanco, tudo pra Fúria tava se encaminhando muito bem. Conseguiram o varão, conseguiram pegar essa alma, só que pegaram ali o primeiro Welder da partida, o time do Fluxo, e mesmo assim, depois pegaram um outro Welder dentro da partida. E no final das contas, a Fúria garante a vitória nessa última luta aqui, nesse segundo Welder que foi pras mãos deles, ao contrário de como foi o primeiro, o Envy conseguiu vir no flanco, pegou muito bem a backline, e ali, a partir do momento em que o Raus toma esse engage, fica muito fácil. Você não tem mais a gaiola do Veiga pra tentar brilhar, pra tentar jogar em volta, o Trigo free hit, garante o Welder, garante os abates, o Tyke fez muita falta de não estar com esse Orn pra fazer aquela front, porque o FNB ficou o jogo todo na side lane. E olha, a gente viu um combo muito bom de engage do fluxo funcionando uma vez, que foi a ultimate do Orn com a ultimate com o engage do Rakan. A gente viu uma vez que deu certo pra eles, depois a gente não viu mais, era um fluxo muito mais responsivo. E aí, se você deixou a Fúria com todas as ferramentas que tinha iniciado, a Pong, simplesmente os carregadores sumiram. Exato, ainda mais um Veiga que é diferente do Veiga de outros passados muito distantes, que ele dava um combo só por fight, e a batia de cara um só, agora o Veiga ele quer mais ficar lá no meio, quer colocar várias gaiolas por teamfight, vários Ws por teamfight, e não foi o caso, o Veiga foi abatido direto, a mais que uma build que é um pouquinho mais tanque, mas ainda assim, sumiu. É, a gente vê que só o lado azul pegou vantagem dentro dessa partida, o Trigo novamente liderando todo o dano pra equipe dele, mas todo mundo teve o seu momento de brilhar, obviamente que uma Belved support não vai agregar tanto assim num jogo de 35, 40 minutos, mas ela garantiu muitos recursos, a área do Envy também brilhou muito, a Fúria num geral tá mais em dia, tá mais on point, parece que as jogadas tão mais conectadas, né? Muito do momento que a gente veio falando até chegando pra essa série, né, Lagolas, você tá chegando mais forte nesse ponto nos playoffs, é o que todo time quer, e realmente o fluxo teve aquelas 8 vitórias seguidas, mas tava bem evidente que eles estavam aí dando uma decaída. Pô, e aí a gente viu vários personagens da Fúria, porque é um pouco mais difícil você escolher um destaque justamente quando a gente tem vários jogadores fazendo muito bem o seu papel, e eu acho que aqui ficou confuso até pra gente descobrir o MVP, porque a hora era um, a hora era outro, pô, o Ayu jogou muito bem a fase de rotas, mas e depois? Onde é que essa Belvete se encaixa? O Envy também conseguiu vários engages, o Trigo ficou livre pra fazer o trabalho dele de bater... outros engages também, o Ayu tomou outros engages, então rapaziada, era muito difícil de escolher MVP, porque todo mundo da Fúria tá brilhando muito, mas teve um cara que praticamente não errou, que causou dano, que deu quadra, que tá sendo muito ativado nessa série, a gente pode dizer. Mais uma vez, MVP pra ele, Trigão, que é a terceira, ele tem três finais e tá nesse playoff também, então talvez ele tenha o molho dos playoff, talvez ele saiba de algo dentro dos playoff do CBLON. Trigão motivado, né? Assombrando o fluxo aí, né? O pessoal já falou aí, Trigão assombração, e ele mais uma vez fez uma belíssima partida, e reitero aqui o que falei anteriormente, a Fúria precisava do Trigo assim, sabe? Ativo participando do jogo. Agora ele apareceu, a gente vê o time com uma nova cara. E tá muito diferente do Trigo que a gente tava vendo na fase regular, né? Um Trigo que não tava aparecendo, mais apagado. Tá gritando lá, tá feliz, sabe? Tá diferente. Tá à vontade, né? Aham, exato. E quem tem que tá à vontade agora é o fluxo, que não é uma tarefa muito fácil. Escolheu o lado vermelho mais uma vez, vai vir um Last, Pick, Sion e Orn de novo no Júri 3, gente? Não é possível. Assim, eu entendo que tem situações que você quer colocar um tanque ali porque a compa e vai encaixar melhor desse jeito e tal, mas dá pra se utilizar. Às vezes usa pro mid, sabe? Às vezes você vai lá e pega aquele tanque que já vai ser um tanque mesmo e coloca o Light, que fica pro mid lá. Dessa vez, a equipe do Fluxo até escolheu a matchup do mid, né? A Ari foi escolhida antes do Veiga. Só que a gente não viu isso realmente funcionando como um time. E aí, tudo bem, o Orn tinha um papel muito importante pra essa composição. A gente viu um combo muito bem feito junto com o Rakan, só que eu acho que faltou muito mais a atitude do time do que os picks em si. É, agora é tarefa do Fluxo de tentar voltar dentro dessa série. A FURIA já tá 2x0, é chave inferior e qualquer deslize pode comprometer toda essa trajetória do time do Fluxo. Então, rapaziada, vamos pra um breve intervalo agora. A FURIA já tá 2x0 na série, o Fluxo escolhe esse lado vermelho. Vamos ver o que eles vão inventar agora. Tem que mudar alguma coisa pra tentar buscar um resultado positivo na série. A gente volta já já. A FURIA já tá 2x0, a FURIA já tá 3x0. A FURIA já tá 3x0.